Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui na praça de Itaju, na minha cidade. Vou levar a Agatha. Agatha! Tchau! Levar a Agatha para o trenzinho, né Agatha? Sim! Né filha? Vai andar de trenzinho? Isso! Olha aqui meus amores, vou mostrar para vocês como é que está aqui a praça de Itaju. Como é que eu posso andar de trem também? Bora! Vamos andar de trem amiga! Olha aqui uma amiga minha! Olha aí gente, uma amiga minha, vamos andar de trenzinho! É isso aí! Olha aqui meus amores como está aqui! Nossa! Até não tem muita gente! Olha aí pessoal, a fila do trenzinho para apanhar o trem, gente! Olha aqui ó! Olha que chique como está gente! Aqui é o pessoal, tudo na fila! Olha aqui ó! Vamos apanhar o trenzinho! Olha aí meus amores, aí ó! O coureiro está todo enfeitado! Como é que estão? Vem a Agatha! A Agatha está toda ansiosa! Olha os garotinhos aqui ó! Vai lá filha! Lá perto da árvore! Olha aqui a árvore! Fala aí gente! Fala aí Agatha, para deixar bastante like! Eu gostei! É! Ela está tímida gente hoje! Né Agatha? Vamos lá! Olha aí! Olha aí ó! E euzinha? Aí gente! Se inscreve no canal, deixa uma chute like! Tá? Compartilha! Se quiser tornar a minha joia do canal, seja bem-vindo! E vamos que vamos! Vamos! Olha aí! Olha aí amiguinho! Está ali guardando a fila lá minha! É isso aí gente! É isso aí! 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 É ultras shed em зайetes! É Nossa同ICA! É isso aí! Éерт veutioteninha, Cu tipue! É Reddit! Oi, minha amiga Vai sair no YouTube, olha Marília, pode vir Pode vir Não pega ainda não Pode vir pessoal, pode vir Pira frente Isso, pode vir Pode vir pessoal Isso, até vai lá Pode vir Aqui Fecha aí Oi 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 Ei Oi Oi Boa noite! Boa noite! Boa noite! Olha aqui, você é bonitão, e pra mim vem ver você Toda brilhosa Quem é você, meu bem? Ditinha Carcaça Você acredita a juvismo? Sim Mas o que da vida? Sou mamãe Noel e assessora do perfeito Sim, olha a sua comissionada O que você vem fazer aqui? Me lembrar pro meu amor A hélera que nessa volta apresenta pra gente Quem será que o sol Quem será que o sol Quem será que o sol É Ele Hoje eu gostaria que você soubesse que eu sou feliz ao seu lado. Afinal, foi a ontem, mas de imensas dia, que tudo é isso. Um dia de bom, minha vida passou por momentos de velhice e ser relembrados e comemorados. Estou muito feliz por você e deixar fazer parte das pessoas que por dias de incomodo, esses momentos, por lutar tanto fazendo uma pessoa e por não deixar seu sono. Parabéns amor, parabéns pra nós, nós dois, um dia de hoje. Estou muito feliz por mim, mas de imensas dia, que tudo é isso. Roça roça em mim, roça roça em mim. Tito chaveu e que nem radio, roça roça em mim, Vai poder ir para ela e do meu lar Faleia! Dois vezes branca do transporte E no baile de . Ele soltou a mão , é doce com dor Ele soltou a mão , é doce com dor Ele soltou a mão, ela soltou o simple Ele soltou a mão , é doce com dor O que é isso? 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 O que é isso?